Até 18 de fevereiro, os cariocas podem conferir uma exposição diferente, com fotos produzidas por profissionais do sexo. A mostra revela a rotina e o olhar sobre a prostituição durante os mega-eventos realizados na cidade, em especial os Jogos Olímpicos de 2016. O período da Olimpíada e da Paralimpíada do Rio, retratado pela ótica das profissionais do sexo. Esse é o tema da exposição O Que Você Não Vê? A Prostituição por Nós Mesmas, que reúne fotografias produzidas por prostitutas de diferentes pontos da cidade. Sobretudo, esse projeto surge para trazer as vozes das pessoas que de fato estão trabalhando na prostituição, para saber como que são as vidas delas, como que elas de fato vivem nesses mega-eventos. A visão não contra-discurso, esses pânicos morais, para mostrar que a prostituição é uma profissão como qualquer outra. Foram realizados encontros e oficinas de foto com pessoas cisgênero e trans que trabalham no mercado de sexo para registrar seu cotidiano na cidade. O foco das aulas foi na composição da imagem e no conteúdo, o objetivo dessas imagens. O que essas fotos queriam dizer? Ah, você fez foto então do seu animal na sua casa. O que você quer mostrar com ela? Ah, você fez foto então da festa que você estava, do espaço onde você trabalhava. O que você quer dizer com essa foto? Nos primeiros dias eu fiquei um pouco nervosa e falei, como é que vai ser isso? Ela falou, não, isso aqui você não precisa ser uma profissional de fotografias e nada disso. Faz aquilo e a gente vai dizer se está legal ou se está bacana. Eu adorei. E está sendo muito bom, porque agora está aqui a exposição minha e das outras meninas. Tem também a galera que é trans, que também se prostitui. E, sei lá, foi todo mundo junto e está muito bacana. As imagens trazem detalhes da rotina das profissionais do sexo e revelam seu olhar sobre a cidade, contribuindo para a quebra de estereótipos e causando identificação. Tem umas imagens muito naturais de bichinhos, da bolsa da menina que foi trabalhar e são coisas naturais do dia a dia, entendeu? Da cidade, do dia a dia de uma pessoa que não é porque ela é prostituta e que ela não vai à academia e que ela não lê um livro e que ela não vai andar de ônibus. É tudo normal. A Gabriela Leite, que é a fundadora do movimento de prostitutas aqui no Brasil, com o Lourdes Barreto, no vídeo dela fala isso muito também, sobre essa questão da importância de mostrar as pessoas que estão nos mercados de sexo, as prostitutas, como protagonistas. Porque elas são protagonistas de suas vidas, elas não são vítimas. Para a Beth, que há 11 anos vive o mundo da prostituição, a participação no projeto foi transformadora. Hoje, depois desse projeto, eu sinto mais autoconfiança, bem mais em relação ao que eu venho a fazer de agora em diante. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sempre pude, agora eu sei que eu posso ainda mais.